E aí galera, eu sou a Gabriela Canaria e o vídeo de hoje tá muito legal Vim gravar mais uma música pra vocês, então se querem ver o vídeo já deixa o like, se inscreva no canal E ative as minhas notificações e já dá a vinheta Tô dançando, simpete, pensando em uma garinha, só deve ser divertido Can, 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 can Isso não, tá ligado? Tipo, calma, calma, pobre, calma, calma, pobre, calma, calma, pobre, 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 entendeu? Então você vai pegar o melodico, vai cantar tipo assim Oh, mais uma da MC Gabriela, patroeta das favelas, é mais um hit, essa explodiu Minha nananeta, meu fé de São Paulo, já estou no geral já fazendo um passinho no meu Essa eu fiz especialmente com o meu chicletinho, quando a grave bater você vai mexendo o obrinho Um lado, o outro, dançando, simpete, desce devagarinho, a sua da MC Gabriela vai pro lado O outro, dançando, simpete, desce devagarinho, a sua da MC Gabriela vai pro lado O outro, dançando, simpete, desce devagarinho, a sua da MC Gabriela vai pro lado O outro, dançando, simpete, desce devagarinho, a sua da MC Gabriela vai pro lado Pessoal, te decorei aqui a letra Decorei aqui a letra, pessoal, e agora tô esperando o vídeo ficar pronto Dá pra ouvir direita aí? Quer que aumenta mais? Dá pra ouvir, bebê? Tá um pouquinho grande Tá grandinho? Tá, mas Deixa um lado só pra você ouvir, por favor Dá pra apertar mais? Olha a cor da bruna dela, viu? Legal Mais uma da MC Gabriela pra tocar em toda favela Mais um hit, essa explodiu Tá virando febrinha em BH São Paulo já esterou Girando a cria, passei um no Rio Essa eu fiz especialmente pro mês de... Vai mais uma, Gabi, mais uma Mais uma da MC Gabriela Pra tocar em toda favela Mais um hit, essa explodiu Mais um hit, essa explodiu Explodiu Essa aí mesmo A primeira você pode tirar A primeira Mais uma da MC Gabriela Pra tocar em toda favela Mais um hit, explodiu 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 E aí, seu cara Então, gente, foi esse vídeo Espero que tenham gostado Beijinhos da Gabi Tchau, gente, no próximo vídeo